Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. Uma carreta e um micro-ônibus invadiram duas casas em diferentes bairros da capital, mas ninguém saiu ferido. E ainda de acordo com o Detran, os condutores não estavam sob efeito de álcool e tóxicos. Pelo menos 70% do tipo sanguíneo O positivo do estoque do Emoã está em falta. O estado é crítico, já que essa tipagem sanguínea é muito usada em casos de acidente, cirurgias e em pacientes com doenças crônicas no sangue. E os espaços culturais da capital vão reabrir nesta sexta-feira. As visitações turísticas devem ser agendadas por meio do Portal da Cultura e os espaços irão funcionar de nove da manhã às três da tarde. Eu sou Sheila Monique do Portal Norte de Notícias.